E a gente volta falando agora sobre saúde. Hoje é o dia nacional do uso racional de medicamentos. Uma data para alertar sobre os riscos causados pela automedicação. O dia é de alerta, mas também de muita conscientização. Isso porque a data incentiva as pessoas a buscarem os meios ideais com especialistas capacitados, ao invés de se automedicar, podendo levar ao desenvolvimento de outras enfermidades. A intoxicação medicamentosa, até uma série de lesões ao fígado, como a hepatite medicamentosa. Então tem que ter os cuidados cabíveis. Eu acho que a população, as pessoas têm que procurar o profissional correto nas farmácias para que ela venha a ser transcrita pelo profissional capacitado de forma correta. Ao uso desse medicamento, para justamente não vir trazer um dano à própria pessoa. E com a pandemia, o número de pessoas indo até as farmácias aumentou consideravelmente. Na maioria das vezes, as pessoas nem sabiam se estavam ou não com covid. E já compravam remédio. Tem os casos de baixa complexidade, que até o próprio farmacêutico pode analisar e pode até resolver com algum analgésico, algum medicamento que seja de prescrição, de livre prescrição. Mas assim, se essas enfermidades, se esse quadro clínico permanece, aí sim, as pessoas têm que procurar, com certeza, o mais rápido possível, a unidade pública de urgência, qualquer tipo de urgência, justamente, ou um clínico médico, para fazer a avaliação correta, para que venha usar o medicamento de forma correta. Aqui em Aracaju, muita gente sabe da responsabilidade de se automedicar. Primeiro eu vou ter que ir no médico, né? Para ver como é que está, porque a gente está cheio de uma idade, a gente tem que se ver ver, né? Você não pode tomar qualquer remédio, né? Bom, realmente eu procuro o médico mesmo para ele passar o medicamento adequado para o que eu venho a estar passando, né? Naquele momento, porque você se automedicar é muito problemático para a sua saúde, né? Caso você não saiba realmente o que tem que ser tomado. Primeiro eu vou ao médico. Lá eu sou... Me atendem e depois eu corro para a farmácia, né? Que é o lógico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.